Mandando ver Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informar Vai passar mal Ai papai Tchau